Olá, senhoras e senhores, estamos chegando com mais uma simulação aqui na Rádio Pachola. O Grêmio tá de maior pior, eu sei. Mas e tu, Radinha, como é que tá? Ah, eu tô bem chateado, tô bem chateado, bem frustrado, sem forças pra falar sobre o Grêmio. Tá uma semana bem ruim, né? Mas pelo menos tem um videogame aí pra dar uma animada, tentar fugir da realidade, porque o dia a dia do Grêmio tá bem complicado mesmo, assim, tá muito difícil falar do Grêmio. É, essa simulação, na verdade, rapaziada, só pra atualizar quem ainda tá perdido, é referente a um jogo que vai acontecer agora, né, nessa quarta-feira. Um jogo atrasado, da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão, inclusive no videogame, olha só que bacana, Mineirão ali, já tá selecionado. Atlético Mineiro e Grêmio Grêmio Atlético Mineiro, é esse time do Atlético Mineiro que até eu vi ali na escalação inicial, tem Diego Tardelli como centroavante, né? Não vai ter, na verdade, tem Hulk como centroavante principal, Diego Costa tá por lá também. Enfim... E isso, a gente tem uma alegria, né? Poderia ser o Tardelli, né? Não vai ser o Hulk. Vai ser o Hulk, vai ser o Hulk. O Grêmio que tem lá seus problemas também, né? Na lateral esquerda deve contar com o Cortez, já o Pierre tá perdendo essa vaga ali no meio campo, até porque não vai participar do jogo. Enfim, Grêmio que tem algumas preocupações pra esse jogo do Atlético Mineiro. Já tá rolando a bola, tá valendo tudo pra Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio é Atlético Mineiro, estádio do Mineirão. Décima nona rodada sem radar. Primeiro que o Grêmio não tem alguns problemas, né? Tem todos os problemas, né? É. Então é isso aí. Ah, Rada, Rada. Sempre tentando levar pra realidade. Eu tô tentando aqui, ó, no mundo da fantasia, né? Botar uma vitoriazinha pro Grêmio, sei lá se vai acontecer. Vem o Atlético... Olha só. É isso aí. Tá aí, ó. Tá aí o que você queria, torcedor brasileiro. É o gol do Atlético Mineiro com o gol do Marrone. Nem sei se o Marrone é titular do Atlético Mineiro. Acho que não. A gente vai virar meio também no videogame. Será que a torcida do Galo vai cortar lá o gol do Marrone, vai botar pra debochar da gente também? Que pariu, hein, cara? Olha, só que me faltava. Ô, torcida do Atlético Mineiro. Eu fico tranquilo que o videogame não me ilude, né? Cezão 1x0 o Marrone, uma facilidade pra entrar na zaga. Apareceu o Rafael Veiga, né, no último domingo. O videogame tá bem parecido com o Grêmio da vida real. Aliás, olha esse que tacou a bola, Thiago Santos, né? Parabéns, né? Parabéns pelo último jogo, né? Foi muito mal, né? O jogador é pavoroso. Ô, jogador horrível esse Thiago Santos. Tá ele pelo meio ali, a bola pro Campas. Acabou sendo parado com falta e falta pro Grêmio. Doze minutos e meio do primeiro tempo. Na verdade, era o Borja que tava por ali sofrendo a falta e falta pro Grêmio. Campasinho. Campasinho? Tá ele na bola, perna esquerda. Vai bater! Que golaço! Hamilton Campas! Campasinho de perna esquerda. Que golaço de falta. Bateu muito bem, tirou da barreira. E tirou do goleiro do Atlético Mineiro. Tá empatando o jogo. Pelo menos no videogame a gente tem alegria, Radar. Pois é, que golaço do Campas, né? Campas que deve ter oportunidade jogando no Mineirão com o Atlético Mineiro. E espero que ele repita esse gol de falta no Mineirão. A gente sabe do investimento que foi o Campas. Até no primeiro momento ele não correspondeu. Mas não é culpa dele, né? Acho que o Grêmio errou na contratação. Por ser uma contratação que o Grêmio deveria priorizar o imediatismo, né? Não o futuro. Fora de época, né? O jogador Campas tem predicado, né? Tem valores pra crescer com a camisa do Grêmio, né? Mas a gente tava precisando de um jogador pra resolver agora. E no momento ele não tá resolvendo. E agora que vem o Atlético Arana. Colocou a bola no fundo pra Alain. O Grêmio protegeu de perna esquerda. Tentou o cruzamento. Cortou a zaga. Voltou no Arana. Ele tentou o cruzamento. Afasta a zaga do Grêmio. Voltou pra Zaratio. Ele vai bater de fora. Que bela bola do Zaratio. Foi pela linha de fundo. Mas o tiro foi perigoso. Mas honrada. É, e como é que pode, né, César? Eu olhando o Mineirão. Eu lembro de 2016. Aquela campanha mágica do Grêmio. Grêmio jogando de branco também agora aí no videogame. E passou seis anos, né, César? Cinco, seis anos. E o Grêmio tá indo pra uma zona... O Grêmio tá indo pra uma Série B. Enfrentou um campeonato. Ter uma zona de rebaixamento incrível que fizeram com o Grêmio. E pelo amor... Mataram o Grêmio na nossa frente. A gente não fez nada. Estão destruindo com o Grêmio, Rada. Ah, isso é verdade. Vem o Grêmio, ó. Tentando chegar pelo menos no videogame com o Campas. Tentou passar pela marcação. Acabou perdendo. Bola pra Tardelli. Tardelli contra a marcação. Ganhou uma ou duas vezes. Entregou pra Marrone. Protegeu. Levou pra esquerda. Bem... Bem Jeromel na recuperação pra tomar a bola. Entregar pra Vila Sante. Vila Sante para Thiago Santos. Thiago Santos para Campas. É contra o golpe do Grêmio. O Grêmio vai tentando chegar pelo lado esquerdo. Bola esticada para Ferreira. Ferreira fez o domínio. Escapou da marcação. Caiu. Pediu falta. O juiz da partida deu. Deu falta. Que vai ser cobrada rapidamente. Não. Thiago Santos preferiu esperar. E cobrar. Na calma. Na tranquilidade. A bola no campo de ataque da equipe do Grêmio. A bola para Cortes. Cortes fez o domínio. Entregou na linha intermediária. Vila Sante do lado direito pra Wanderson. Tentou o levantamento no segundo pau. Passou por todo mundo. Que beleza essa zaga do Atlético Mineiro. Parece a zaga do Vasco. Sabe que se fosse pro Atlético Mineiro. O juiz até chamaria o VAR com uma possibilidade de mão dentro da área. Pro Grêmio não tem VAR. Já mandou seguir o jogo. Campas. Ferreira. Bola dentro da área. Corta a zaga do Atlético. No contra-golpe. Marronia tentando puxar. A bola voltou pra equipe do Grêmio. O Campas também. Olha. Tenta cada lance. Que eu vou te contar. Domingueiraço. 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 Mas tá jogando sem peso. Parece, né? É. Diferente do Diego Souza, né? Isso. Ah, nada a ver, cara. Pra que falar disso? O Campas não botou. O Campas não botou a pressão da situação do Grêmio nas suas costas. Jogando livre. Leve Souto querendo mostrar seu futebol. E como o nosso querido amigo Eduardo Andriotti fala. Na Colômbia todo dia domingo. Todo dia domingo. Vem o tricolor chegando. Vem com o Barra. Barra racheitando. Do lado direito. Bola pra Douglas Costa. No corredor. Douglas Costa levou no fundo. Protegeu a perna. Canhota na bola. Vai tentar levantamento. O Douglas colocou lá dentro. Toque. Bem Everson pra ficar com a bola. Everson goleiro do Atlético Mineiro que agora não deu rebote. Mas ele costuma tomar cada coisinha também, né? Acabou o primeiro tempo. Acabou. Um a um, hein? Sobrevivemos o primeiro tempo no videogame. Opa, se for um a um aí... Que coisa maravilhosa. Um a um no Mineirão. Mas tá bom. A gente assina por quanto, hein? Acho que eu já tô fechando esse um a um. Um tá ótimo, né? Mas seguinte, César. É um bom primeiro tempo do Campas aí no videogame. Com muita movimentação. Gostei muito também do Douglas Costa e do Ferreira. Ver um Grêmio sem o Alisson é algo que me alegra bastante. Mas vai ter mudança, né? O Mancini tá mexendo aí nas peças. O Mancini mesmo, tira o Thiago Santos. Vai botar o Dalas. O Lucas Silva. Foi bem. O Lucas Silva. Mancini. Mancini. O Grêmio que tá tão pra baixo que até o Lucas Silva tá começando a ficar feio, né? Parece que tá parecendo o tcheco. Eu vi que eu morri, que eu não existo mais, né? Eu tô morto por dentro, né, César? Meu Deus. Eu vi quando eu fiquei feliz em ver o Thiago Santos fora do time e o Lucas Silva jogando. Eu tive mais tranquilidade com o Lucas Silva dentro do campo do que com o Thiago Santos. Meu Deus do céu. E o Thiago Santos não é... A que ponto chegamos? O Thiago Santos não é contestado, César. É verdade. É um volante horrível e não é contestado. Pior que eu pedi, hein? Pior que eu pedi. Lucas Silva, bola de fora da grande área. Quase que ele acerta uma patada ali, Lucas Silva. Quase que faz o segundo gol do Grêmio. Eu não posso nem falar, viu, Radar? Oi. O Thiago Santos porque eu pedi. Eu pedi o Thiago Santos. Não, mas isso aqui não é questão de tese. É que daqui a pouco o campo começa a mostrar algumas coisas que a gente tem que concordar. O Thiago Santos não pode jogar pelo Grêmio. E o Thiago Santos prefere muito mais a falta do que propriamente construir. Prefere muito mais a falta do que propriamente ter a bola e tentar ajudar na construção ofensiva do Grêmio. Isso é um problema. Agora o Campas perdeu a bola. Ela ficou no campo de ataque. Marrone salva o goleiro do Grêmio. Pega, Breno. O chute de entrada da grande área. O Marrone acabou quase marcando o gol do Atlético Mineiro. Agora escanteio para a equipe de Minas Gerais. Guilherme Arana colocou a bola dentro da grande área. O toque do poste. Na trave. E volta a pressão da equipe do Atlético Mineiro. Bola de Savarino para o Jair. Jair dominou. Colocou no comando para a Zarate. O Zarate fez o domínio. Enfiou para a Tardelli. Ele tentou fazer o domínio. Aí no meio de dois ficou difícil. Tomou Kahneman. Kahneman colocando para a Vila Sante. Quem sabe agora o contra-góperrou Vila Sante. A bola voltou para o Diego Tardelli. Tardelli ajeitou. Marrone na entrada da grande área. Levou para a perna canhota. Ganhou de dois. Que jogadaça do Marrone. Bola para a Arana no fundo do campo. Protegeu. Tentou ganhar a bola do Vila Sante. E aí foi derrubado. É falta para a equipe do Atlético Mineiro, Radar. É falta. E achei falta bem marcada mesmo. Vila Sante dá um toquinho ali no pé esquerdo do adversário. E acaba cometendo a falta. E vem mudança. Ó, Campas. Ó, sai Campas. Pedro Lucas. Gostei. E vem Elias, hein. Homem que tem estrela. Homem justiçado pela calibragem do VAR. O gol foi legal. Até agora não fui convencido que aquele gol contra o Palmeiras estava impedido. Mas chega o Elias que pelo menos estrela tem e vontade de defender essa camisa do Grêmio ele tem também. Perfeito. É falta para a equipe do Atlético Mineiro. Vem Alain. Alain colocou dentro da área. Direto. Direto o toque do Alain. Ela quase que encontrou a gaveta ali do goleiro Breno. Camisa no 20 da equipe do Grêmio. Tem tiro de meta para cobrar. Agora Breno colocou no campo de ataque buscando a Douglas Costa. A Douglas Costa colocou de cabeça. Tentando a jogada no campo de frente. A bola voltou para a equipe do Atlético Mineiro. No campo de ataque vem Marrone. Marrone colocando para o jogador Diego Tardelli. Corta a zaga da equipe do Grêmio com o Kahneman. Kahneman para Pedro Lucas. Pedro Lucas para Ferreira. Vai tentar enfiada de bola. Que bolão. Que bolão para o Elias. Está dentro da grande área. Protegeu o Elias. Bateu. Desequilibrado. Ela foi direto pela linha de lado. Nem chegou a correr na linha de fundo. Mas gostei. Gostei da jogada. Elias chamando a responsabilidade. Bateu. Bateu mal na bola. Mas já é um cara ali que já mostrou sua explosão. Sua velocidade. Vamos para cima deles Grêmio. Vamos para cima deles. Vamos para cima deles Grêmio. Vamos para cima Elias. A bola está com a equipe do Atlético Mineiro. No campo de defesa. Igor Rabelo para Guga. Guga para Savarino. Do lado direito o Savarino tentou a bola espichada para Diego Tardelli. Cortou a zaga da equipe do Grêmio. Ficou no Pedro Lucas. Que passe do Pedro Lucas. Bola no Ferreira. Dentro da área. Ele bateu. E aí fez a defesa. Everson. Tinha que ser de perna canhota essa bola. Corta para dentro, meu player. No mano ali. Diagonal. Corta para dentro. Ele tentou dar o toque. Na época do Play 2 que era quadrado e X ia para cima deles. E vem Elias. Tomou a bola. Colocou para Douglas Costa. Agora ele tentou um R2. E aí ficou difícil ali no Douglas Costa. Faltou força. Faltou arroz e feijão. É, mas o Grêmio não fez feio, César. Terminou um ano. Olha que ele fez, César. Que momento. Delícia, hein. Delícia, hein. Denis Abraão falou, não. Vamos pontuar em nove jogos. Está aí, ó. Agora falta oito, César. Ai, Radinha. É difícil, né, cara? Eu quero ver esse Gameplay ano que vem aí. Você vai ter os times. É, é verdade. É verdade. Tem que achar os players ali da outra divisão. Mas enfim, Radar. Bom jogo no videogame. Esperamos que seja assim na vida real, né? Pois é, o que mais me preocupa, né? Que pelo menos no videogame o Grêmio mostrou uma resiliência. Tomou o gol e buscou um a um, né? Na vida normal, né? Do dia a dia que a gente está acompanhando do Grêmio, o Grêmio toma o gol e para de jogar. Parece que buga, né? O cérebro. O time para de ser competitivo. Então, espero, né? Que isso seja um ponto positivo, né? Que o Grêmio, por exemplo, no Mineirão, tome um gol e consiga reagir, consiga competir apesar disso. Boa, valeu Radinha. Até a próxima, gurizada. Gostou do conteúdo? Já sabe, né? Deixa o like. Também te inscreve. Ativa as notificações aqui do canal. Se quiser também, tem um botãozinho de seja membro ali. Clica ali. Tu vai gostar. Até a próxima. Abraço. Abraço. Abraço.